Com a volta do governo Lula, tudo melhorou, a economia melhorou. A economia melhorando, eu vou começar a fazer festa. Porque se a pessoa não tem dinheiro nem para se alimentar como era no governo do Bolsonaro, como ela ia realizar uma festa e como ela ia me contratar? O governo como o do Lula é importante para os empresários porque a gente começou agora a sonhar com um futuro melhor. Hoje em dia a gente pode empreender com a ajuda do governo, porque se o cidadão não tem como investir numa coisa, ele não tem como sonhar. As pessoas têm o direito de sonhar, como eu sempre falo, sonhar é tão bom, quando a gente realiza é melhor ainda. E as pessoas de baixa renda, elas têm o direito sim de fazer um registro, de fotografar, de filmar seu casamento, do aniversário do seu primeiro filho. E com esse governo, ajudando eles financeiramente, eles podem sim registrar esse momento que é único na vida do cidadão. A pessoa que me contrata para fazer um vídeo ou uma fotografia, ela tem que estar bem financeiramente, certo? Ela tem que ter comida na mesa, ela tem que ter um estudo bom, ela tem que ter roupa para vestir, ela tem que estar bem para depois pensar em fazer uma festa e contratar as pessoas para registrar esse momento. Fala gíria de capital, se a pessoa trabalha, ela ganha dinheiro, ela vai contratar mais serviços e assim a gente vai girando. Como o governo Lula está investindo no emprego da população, eu como empresária também fico bem porque essas pessoas vão me contratar para trabalhar. Com a facilidade de crédito que o Lula está proporcionando, eu consigo agora visualizar uma mudança de um equipamento meu, fotográfico, apostar em, por que não, em outro negócio. Então, essa facilidade de crédito agora é muito importante para quem está começando ou até mesmo eu que já está há anos, mas sempre procurando sempre o melhor. Como eu falo que o capital de giro é importante com esse governo, eu voltei a investir em equipamento, eu voltei a viajar, eu voltei a sonhar para trocar de carro, que ainda não troquei, não vou trocar. É tudo uma ciranda, né? Se a economia vai bem, o pequeno empresário vai bem, o trabalhador vai bem, todo mundo vai bem. A tua autoestima, ela vai lá em cima, que você finalmente consegue fechar contrato, consegue sair para trabalhar, consegue ter um dinheirinho ali para poder investir em outras coisas ou mesmo para o azer. E o governo Lula melhorou muito a economia do país, gerando emprego, os índices, está aí, deixa a gente mentir, que você vê aí a olho nu, as pessoas voltando a passear, a pessoa voltando a sorrir, porque a autoestima é muito importante e a gente só ganha autoestima quando a gente consegue pagar a própria conta. É, eu acredito que para reconstruir é muito mais difícil do que destruir. Então a gente tem que tomar cuidado para não se perder isso, se focar nesse, no governo Lula, para as coisas boas virem melhor e melhor e melhor. E falar que sonhar nunca é demais. Para sonhar, a gente tem que ter um governo que dá a mão para a gente, para a gente seguir sempre adiante. então eu vou deixar o governo que dá pra gente. E aí E aí E aí E aí